Você quer me beijar? Não posso, diz Rodrigo para Laís durante conversa. Olá notícias do mundo, tudo bom com vocês? Vocês gostam desse tipo de notícias? Se gosta já deixe seu like, se inscreva em nosso canal e ative o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo aqui no canal. Bora pro vídeo! Rodrigo e Laís discutiram a relação durante a festa-boteco do BBB 22 TV Globo, no banheiro. Os dois começaram a conversar sobre a possibilidade de um beijo. Rodrigo perguntou o que a sister queria. Laís respondeu. Eu quero que você seja homem e fala. Se não for hoje, não vai ser nunca. Rodrigo respondeu. Você quer me beijar? Não posso. Laís, você tá namorando? Então tchau, não fico com ninguém namorando. A médica deixou Rodrigo para trás e voltou pra festa bastante incomodada. Aos prantos, ela conversou com Tiago Abravanel, que disse que Laís é bem melhor que Rodrigo, e que ela não deve sofrer por isso. Laís também conversou com Paulo André, que estava insistindo no casal. O brother pediu para ela ir conversar com Rodrigo novamente. Mas para Laís, uma mulher não deve chegar em um homem. Mulher chegar em homem? Nunca. Nunca precisei e nunca vou precisar, finalizou. Bom pessoal, o vídeo vai ficando por aqui. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Ah, já iria me esquecer. Não esqueça de deixar o seu like e deixe nos comentários se você shippa esse casal. Até mais!